Oi galera, beleza? Eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite E aí, rapaziada, tá chegando aí a finais, né, da SNS, cara, amanhã, né, já é a primeira rodada aí da Finals E hoje eu fiz um vídeo aí, né, papo pré-SNS, né, vamos falar aí, então, sobre os melhores dúvidas que tem chance de ir bem nessa SNS, beleza? E assim, rapaziada, é isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, se inscreva no canal, só bora lá, rapaziada, é nóis Quando os dúvidas que eu quero que vá bem, ou que a comunidade tá torcendo, não, eu vou falar os dúvidas que realmente tem chance de ir bem nessa SNS, beleza? Então, mano, eu já cheguei a deixar o like no canal, rapaziada, e aí, estamos juntos, e agora temos uma semana, eu vou cair aqui na SNS, pra vocês, beleza? Bom, mano, então eu vou falar aqui alguns dúvidas, que eu acho que tem chance de se destacar, começando aí pelo 2 do PHzinho Kiko Rapaziada, esse 2 tá muito forte, eu acho que eles vão pegar top 1 ou top 2 nessa SNS, tá? Eu acho que se eles não ganharem, eles vão cair todos nos top 2, porque, rapaziada, esse cara é muito creme, primeiramente, PHB, rapaziada, vamos falar um pouquinho do PHB Bom, basicamente, ele é o cara, não, quase nunca ganha a SNS, zoeira, ironia, ele tem 3 SNS, cara, junto ao país de ativos, tá, rapaziada Esse cara era um creme demais aí, no modo frio, eles dominavam, e parece que o PHB tá dominando o modo do costumeiro, gente, rapaziada Mas, obviamente, já, 3 SNS, na minha opinião, PHB aí, é um dos melhores do PHB, rapaziada E, mano, agora vamos só ir um pouco sobre o título Talvez vocês não conheçam algum de vocês, não sei o que eu quero saber sobre o título O PHB, mas ele joga demais também, tá, rapaziada, é um cara muito bom Mas é só uma coisa, né, rapaziada, pode colocar os dois caras, os dois melhores títulos que estão ligados E um pra ser do, mas, às vezes, não vai dar tão certo Porque, simplesmente, o Doom não encaixa às vezes, às vezes, o estilo de jogo deles é diferente Mas não é o caso do PHB e do Kits, tá, rapaziada Não é porque eu vejo que os dois caras são bons, que eles vão se destacar Mas os dois caras são bons, e eles podem se destacar E é o caso do PHB e do Kits, os dois caras jogam muito bem, e são que estão sendo muito bom depois Olha, o PHB, atualmente, né, atualmente, não, não, não sei se não, tem que ir pra Hero Baby, né E, cara, o primeiro campo que representou o Hero Baby, o cara já ganhou o Super Motel de Capidu, né O cara não, né, rapaziada, foi ele e o Duk, né Não vamos dar o mais difícil, porque é o Duk também, né, é, é, o Duk também, né Enfim, mas eu acho que o Duk vai muito bem, tá E, enfim, né, rapaziada, vamos ver aí, então E é isso É, agora o Duk, tá, que eu tô torcendo, que eu vou só aqui aproveitar E isso também, não é porque só que eu tô torcendo, que eu vou falar É que é um Duk que está com muita gente, né, que eles vão ganhar E eu acho que, tipo, eles vão ter um desempenho muito bom também Acho que vai ficar, porque tem três, eu tô com o Duk agora, e pega o Duk aqui Basicamente, o Duk é, basicamente, nada mais, nada menos do que King Bear e o Duk, cara, que Duk espetacular, rapaziada Mano, quando eu vi que o Duk tinha saído do King Bear, eu, mano, achei muito da hora Porque eu não esperava que eles vão ter um desempenho tão bom Rapaziada, os caras tão tendo muito resultado, né Tem como, mano, acho que os caras tão qualificaram, se não pra todas Pra quase todas as finals de cash Então, realmente, é um duo aí muito trem, beleza, rapaziada E o Suetão, né, nunca ganhou essa MCS King Bear e o Duk também não, então seria legal Eles ganharem, né, rapaziada Mas é só coisa, mano, não é por dó, né Que se faz, que é por mérito Mas eu acho que eles merecem, tá, porque os caras tão jogando demais Então, vamos ver, né, rapaziada Eu espero aí que eles ganhem Se o Pagazinho e o Kito também ganharem, eu vou ficar feliz Ah, Davi, mas o Pagazinho já ganhou um monte Rapaziada, mas o Kito já ganhou, mas tem 7 E mesmo assim, mano, se o cara ganhar É só só o mérito deles, né, mano Mesmo que o cara já ganhou várias, né, mano Se ele continuar ganhando, assim, ele é bom E é isso, velho Isso, rapaziada, agora não falta o Bruno Zul, tá Que muita gente tá botando fé E eu vou dar minha opinião agora, sincera Que é basicamente... Como é? Soar o guarda fina É basicamente o que o WESP e o U, cara Mano, o WESP que tá bem desanimado do jogo, né, rapaziada O Kito está mais jogando Valorant, né Acredito que uma hora, tá, ele vai ficar forte Mas, cara, seria muito bom ele ter um resultado bom no SNS Para ele não ser animal do jogo, tá, ligado, rapaziada Para ele ser animal Quem sabe aí, né, se ele não for bom Se ele não for bem aí na SNS Talvez ele anime de novo esse jogo Vamos ver, rapaziada Mas, cara Eu tô pensando que eles vão bem também Mas eu acho Que eles não ganham Pode ganhar? Se eles estão na final Porque eles estão Sem chance, tá, rapaziada Mas eu, minha opinião sinceríssima Eu acho que eles não ganham, beleza? Mas, tá, eu vi um bagulho, tá, um filme do WESP falando Que ele pode ter chance Porque o drop dele vai estar free, tá O drop do WESP, pra quem não sabe É tolada, se não entra Pelo que tem o Persa também Dura pra falar A não ser que o Persa vá mudar de drop Mas se realmente o drop dele tiver free Eu acho que ele tem chance de pegar um top bom Um top bom Não um top 1, tá E, mesmo assim, mesmo o Persa conquistando ele Eu acho que ele pode pegar um top bom, tá, rapaziada Um top bom não é um top 1 Que eu tô tendo a dizer Óbvio que o top 1 é um top bom Mas eu acho que o top 1, sinceramente, ele não pega Beleza, rapaziada É... Eu gostaria muito se ele pegasse top 1 Mas eu acho difícil, tá? Ele uu, no caso, né, rapaziada? Mas, enfim, né, rapaziada? Vamos ver aí, então Talvez tem um cara ali Eu, sinceramente, acho que Se tiver com teste no drop dele Eu acho que talvez eles não bastam bem Talvez, se não tiver com teste Eu acho que eles pegam aí Um top, no mínimo, aí Top 10 Isso aí, né Se não tiver com teste Vai ajudar um pouco Mas não vai fazer aí Que ele ganhe aquele teste, beleza? Se ele ganha, eu vou ficar feliz Mas essa é só a minha opinião, beleza, rapaziada? Um bagulho também que eu quero falar pra vocês É não se reinventar, mano Que amanhã é o dia 1 Então, rapaziada, tem bala demais Vamos dar um exemplo aí, tá? Não que eles tenham ido mal Naquele dia Eu não lembro, tá? Mas é só um exemplo aí Pra vocês entenderem Vamos supor que esse aí Um empim de manito Amasse no dia 1 Daquele excesso, rapaziada? Que no caso seria amanhã Se no dia 2 eles forem mal Pode ser que eles não pegam Um top tão bom assim Eles tem que ir bem Nos dois dias Óbvio que, tipo Se o cara já passar um carro Tipo, amassar demais No dia 1 Pode ser que ele, tipo Já pega um top muito bom Mas, cara Não se anima Tipo, do que você gosta Ficou top 1 no primeiro dia Que tem o segundo dia, rapaziada E acontece, mano Não é porque Tipo, no primeiro dia foi bem Que já garantiu um top bom Que ganhou a SNS Óbvio que ficou bem Já no primeiro dia vai ser bom Mas, cara Tem que ir bem no segundo dia Tá, não é, gente? Ficou muito bem no primeiro dia E muito mal no segundo dia, tá? Porque são dois dias Vai ser em festa, tá? Então, não se animem Porque aqui no dia 2 No dia 2 No dia 2 No dia pode estar dando Tudo certo No pro No dia No segundo dia pode estar dando Tudo errado Tá? Isso, rapaziada Mano É isso, beleza, cara? Tô sentindo aí Então pro fim Pro setã Se o pegazinho que tu ganhar Eu vou ficar muito feliz Se o back O múdito ganhar Eu vou ficar muito feliz Também, beleza, rapaziada? Mas, cara Eu tô mais uma torcida E tem o setã e o fim Tá, mano? Que na minha opinião Cara Tão jogando muito Tá, rapaziada O dia veio pegar um papo Nessas cantas Esse dia também Pegaram, acho que Dois papo Nessas cantas Então é isso Mano Um cara Que se eu for Vista Mano Ele não Passa o tipo Pra finals Ou cachorro Não tenho certeza Mas parece que eu vi No twitter Se não me engano Era dele Mas que ele não Passou Pra finals Cara Realmente Isso aí É triste Porque o cachorro O merece demais Mas, enfim Mano Acho que se ele fosse Pra finals Ele ia ir bem Mano O Gaitel Se eu não me engano Passaram Mas passaram Tipo no aperto Não sei se foi no aperto Mas acho que foi Acho que foi meio difícil De eles terem passado Então Não sei se eles vão ir bem Assim Mas cara Tipo O Bueck Rapaziada Tipo Eu sou muito fã Do Bueck Tá E ele pode sempre Se ele for mal Nisso Então aqui Mano Eu sempre vou ser fã De ele Porque ele é muito Da hora Joga muito bem Tá ligado E eu fiquei muito feliz E eu fiquei muito feliz Com ele passando Para a fase Cara Espero que ele Vá bem Vai ter entre si Que isso é big Mano Eu não tenho um médico Rapaziada Eu sei que deu bosta Pra mais Deu 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 Que meia velho Já tem um Deu bosta O caramba Ai Rapaziada Mano Não teve como Já chegou outro cara Algo em sua vida Mas é isso Rapaziada Então acompanha A SNS amanhã Começa pra que vocês Estão trouxendo E vai dançar Lá Sei lá como falar Mas para de dançar Amigão Por favor Não Enfim Rapaziada É isso Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha Tamo junto Eu sou o E Tchau Tchau rapaziada Muito obrigada Tchau Tchau Tchau